O Instituto Hospital de Base realizou mais uma ação visando a melhoria de pacientes internados em estado crítico na unidade de terapia intensiva. É o projeto UTI Humanizada. Esse tratamento humanizado em que a gente consegue trazer para perto a família o maior tempo possível ou a humanização de toda a equipe. É extremamente importante na recuperação e na melhoria dos nossos pacientes. O projeto existe há seis anos, mas foi desde o ano passado que ganhou força. Com uma equipe que envolve sempre mais de oito técnicos, José Diniz, vítima de um infarto agudo, foi ver o sol. A enfermeira Jaqueline e a fisioterapeuta Cássia estavam lá para dar o suporte. A gente sempre está tentando proporcionar para o paciente uma relação mais humana. Então a gente tem esse tratamento com o paciente, da aproximação dele como uma pessoa. É como cuidar de todos os pacientes. E quando é possível, com todo o critério e segurança, nós dispomos desses passeios. E é um momento muito bacana, muito amoroso, tanto para nós como profissionais e como para a família. Tranquilidade, conforto, o afeto de uma equipe de profissionais e da família, no momento de doença. As instituições de saúde, públicas e privadas, cada vez mais voltam a sua atenção para as UTIs humanizadas. Esta instituição hospitalar em Taguatinga já tem a prática de UTI humanizada há nove anos. São usados três pilares, conforto e segurança para o paciente, para a equipe e para a família. A família se sente melhor por estar perto, participar das decisões de forma mais interativa. O amor que a família tem e pode compartilhar nessas horas é muito diferente. E os resultados? Os resultados são cartinhas de agradecimento, elogios na ouvidoria, momentos inesquecíveis na profissão e a gratidão de quem está perto dos seus. Era um paciente que estava há muito tempo acamado, que as pessoas achavam que não estava se comunicando. Mas a gente entendeu que aquele pôr do sol foi de suma importância para ela. Três dias depois ela foi de alta, de homicé, com a família dela para casa. Fica humanitário, né? Fica uma coisa familiar, né? Então eu acho muito bom. TV Suprem. Para uma nova consciência. Uma nova televisão.